E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre a Liga de Magic que vai acontecer entre os meses de outubro até novembro, tá? Começou ali meio que essa semana, dia 2 de outubro, mas não tem problema, você vai buscar alguma loja próximo de você ou quem sabe pode começar até na sua casa. Eu vou explicar pra vocês como está funcionando a Liga de Ixalan, que é a coleção mais recente de Magic the Gathering. Basicamente você vai montar um deck de 30 cartas e vai jogar com outras pessoas que provavelmente vão estar na mesma vibe que você. Então você que é iniciante, que é aprender a jogar Magic, sempre teve essa curiosidade, putz, eu sei de card game, eu já tô acostumado com outros card games, mas agora eu quero aprender Magic, mas não quero investir tanto. Esse é o seu caminho, você vai poder comprar 3 boosters de Magic, a Liga funciona assim, você vai montar um deck com 30 cartas com essas cartas que saem dentro desses boosters. Então é interessante que você vai fazer várias partidas ali contra outros jogadores que estiverem nessa loja ou no seu grupo de amigos que você fizer. Basicamente você vai jogar uma melhor de 1 e quando você adquirir 10 vitórias dentro da Liga Magic você ainda ganha uma carta promocional metalizada, que é o vulgo foio. A carta do território não reivindicado que você vai estar vendo agora na tela, você pode ganhar essa carta promo facilmente. E o seu pessoal, todo mundo vai jogar de uma forma equilibrada. Por mais que tenha aquele sortudo que sempre tem e pode ser você, que vai tirar aquela carta muito mais forte, em uma luta simplesmente pode ser que não venha aquela carta pra ele e as suas cartas medianas acabem que consiga jogar bem. Vai ser ótimo pra você aprender as regras do jogo, vai ser ótimo pra você aprender a jogar um jogo novo. E o investimento que você faz é muito baixo pra estar jogando num evento desse, super casual, super amigável, entendeu? Você vai ter que comprar 3 boosters na loja mais próxima. Vai pegar esses boosters e vai jogar ali e vai montar o seu deck com 30 cartas. Na próxima semana, que a Liga é um evento de 4 semanas, você já pode comprar um outro booster. E aí você vai poder colocar as cartas desse outro booster já no seu novo deck. Então vamos lá. 3 boosters, construir o deck e vai colocar ali entre 12 e 13 terrenos no meio dessas cartas. Depois, a cada semana, compra um booster extra e pode pegar as cartas desse booster e dar uma melhorada no seu deck aí. Se você entrar por acaso, chegou lá na loja que você buscou aí, não, já começou a Liga, não tem problema, você vai comprar os seus 3 boosters e o booster dessa próxima semana, tá? Não importa quando você começar. Você tenta adquirir as suas vitórias ali pra ganhar essa carta promo. Vou dar um exemplo pra vocês. Em São Paulo, a loja Bazar de Bagdá, que é a patrocinadora desse canal, a Liga deles acontece toda quarta-feira, tá? Às 3 horas da tarde, ali na região de Santana. Então vai lá jogar, fala que você veio através do canal do Tio Sam e eles ainda vão te dar uma cartinha promo, com certeza ali, por conta minha, tá? Você ainda ganha outra carta promo sem ser essa da Liga de Iksalã. Pode ir lá falar que veio através do canal Jogar Liga, que eles vão te beneficiar. Agora você quer saber onde encontrar uma Liga próximo de vocês. Será que tem alguma loja na minha cidade que tá fazendo? Vou colocar o link na descrição. E se você quiser jogar na sua casa com seus amigos, não tem problema nenhum. Basta vocês comprarem os boosters de alguma loja e vocês não precisam necessariamente estar na loja. Depois você pode conversar com o lojista onde você comprou esses boosters pra pegar essa carta promo que vocês disciplinadamente vão jogar ali entre si e vão distribuir pra vocês. Eu acho que pode funcionar, tá? Funciona também jogando em casa dessa forma, tá? Tudo isso vai estar no link aqui embaixo e pra você localizar uma loja também facilmente pelo link que eu vou deixar na descrição. A Liga de Iksalã é muito legal. Essa coleção, o bloco dela fechado tá muito interessante. Você pode, quem sabe, às vezes você quer montar um deck de dinossauro e nos seus boosters você abre dinossauros legais. Quem sabe um deck de piratas, quem sabe um deck de tritões ou quem sabe um deck de vampiros. Tem um monte de tribo legal nessa coleção. Tá bem bacana pra você começar a jogar e aprender um card game novo. Então é a minha recomendação que você brinque aí se você quiser aprender esse novo card game. Ou se você tá parado com o Magic, enferrujado, quer saber como é que andam as novidades e queria alguma coisa mais tranquila, mais leve, né? Mas com essa pegada casual, a Liga de Magic é excelente, tá? Então participe agora da Liga de Iksalã que começou nessa semana e vai durar aí pelas próximas quatro semanas, tá bom? É isso daí. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você é novato aqui, deixa o seu like. E se você já tá jogando alguma Liga de Magic, não esquece de deixar nos comentários. Se ficar alguma dúvida, também pergunta aí que a gente responde, tá bom? Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofistosbrothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uuuh! Tchau, tchau.